Música Iguals até passado eu tô falando terra vista Avistando minha city de cima Prefiro ser um realista Se me tira não corre da vida Procurando obter minha conquista Começando a parar pra pensar Desviei só olhar nesse verso meu fogo espoar Tentaram me caluniar, me esquiver de rasteira e sair Nessa barreira gritei, sorri Madrugada e o mundo lá fora Incomodando, batendo na porta Escalando na minha senhora Carregando esse ódio agora Buscando me expressar Se liga no rap vai vendo que eu tô vencendo E não vou parar, vou continuar Tocando pra frente o que eu sempre quis certo dia Num anoitecer, minha coroa que foi agredida Seu covarde, pilantra, traíra O meu sangue freve na ira Eu vou evitando tentar te cobrar Relato que a sede é grande E minha fonte nunca vai secar E o tempo ele pode passar Só cuidado que nesse caminho tem espinho E você já pode chorar Já pode sangrar, não vou te perdoar Não vou te perdoar Não vou te perdoar Se soma, se parte ou rela Princesas virão cadelas Fala do que de sede e quebra Ninguém erra tanto por viver nela Mano, vê se me erra Histórias não paralelas Governo amassou as batalhas Tu nem percebeu e já foi pra guerra Alguns fazem o jogo virar Alguns soltam lá pra quebrar Com poder belo, curte Enquanto strike cê vira terror E começa a matar A tua visão de cria Lhe deu mais um gol de novo Já sei porque Deus não dá asa cobra Cê rouba corrente e perde o pescoço Ou não, né? Com nervosa Fatality